Agora é vídeo pra chorar. Chora! Desafio! Chora, Nenê! Vai, Curupira! E aí, palico, meu sujexanex? Vamos fazer mais um vlog agora. Bom, o desafio aqui agora é o seguinte. O Guilherme, Curupira aqui, vai contar uma história. E eu vou contar outra história. E nós vamos ver quem vai chorar aí do outro lado. Você chorou, filho? Manda foto com o Guilherme. Manda foto com o Guilherme. Manda foto com o Guilherme. Chorando aí. Mas, Liza, se você chorou com a minha história, é com a história do macaco. Vou tirar o chapéu enquanto eu tava com ele? Não, mas aí vai ficar assim mesmo. Grava tudo no mesmo dia, vai. É, então dá. Droga, Watson, descobriu o nosso segredo. Mas olha só, que burro. Ai, que burro. Tá zero pra ele. Então, hoje é um tema que... É um tema bem interessante. Acho que todos os cadeirantes vivem esse drama. Que é a primeira cadeira. Conta a sua primeira história, vai. Não, parou aí, vamos ver quem vai colocar lá, velho. Eu vou ganhar. Mas vai por quê? Parou aí. Pio, parou aí. Pera aí. Vai. Parou aí. Agora você vai ganhar. Ih, vai. Assim já. Ganhei. Quanto é que deu? Hã? Quanto é que deu aí? Eu botei três, e você? Quatro. Deu ímpar. Caramba, meu Deus. É só assim mesmo, né? Eu não tenho quando eu paro aí. Então, vamos lá. A história que eu vou contar aconteceu quando eu estava no hospital Saara e minha esposa comprou minha primeira cadeira de rodas. Está até hoje comigo ela em algum cantinho aí. E o que é que acontece? Ela chegou com a cadeira de rodas, novinha, bonita, onde que eu trouxe para você? O que é que eu pensei? O que é que eu pensei? O que é que você pensou? Que merda, né? Oh, vou ter que usar essa porra agora, meu Deus do céu. Virei aleijado mesmo. Ai, Deus, não me gosta de nada. O que é que eu faço? Deus não me chama, mano. Não, tchau, tchau, tchau. Graças, irmã. Aí, rapaz, nisso estava um rapaz sentado, deitado na maca ao lado, olhando para a cadeira com aquela cara, né, de, oh, meu Deus do céu, que beleza e tal. E eu fiquei intrigado e ele comentou espontaneamente, falou assim, é, rapaz, eu passei dez anos da minha vida dentro de um carrinho de mão, como eu queria ter uma cadeira dessa. Eu vou chorar agora, porque, nossa, toda vez que eu lembro disso, corta meu coração. Isso é sério mesmo, gente. Foi, assim, uma das maiores pauladas que eu já levei na minha cabeça, para entender que o mundo não é, se resume a mim, não, sou o certo universo, não. Como hoje eu sou agradecido quando eu tenho uma cadeira, porque eu tenho cadeira para poder me deslocar, uma cadeirinha para jogar. Mais de uma, caso eu comecei um problema com a cadeira. Então tá lá, minha história foi, foi dada. Então, a minha história, assim, eu tive dificuldade de aceitar a cadeira também, no primeiro momento, tinha apenas quinze anos quando ela veio para mim, eu entendi que eu fui fazer, ela fazia parte da minha vida. Mas minha história não é, não é sobre o mesmo primeiro momento da cadeira. Tem uns quatro anos que eu me treinei no Sara, de novo, para fazer uma cirurgia de botox na bestia. Fiz amizade lá com o pessoal e tal, e aí eu conheci um cara que estava há sete anos lesionado, tetraplégico, e não tinha cadeira de botas. Quando ele me falou isso, eu falei, a mesma reação, eu fiquei, tipo, sem palavras, porque foram, eu fiquei, o que, seis meses, cinco meses, talvez até menos, até ter a primeira cadeira e deixei ali, que eu lembrei disso, eu falei, não quero esse negócio, quero minha vida de volta, não sei o que, e o cara estava sete anos, não sei nem como que ele fazia para sair de casa, como é que ele fazia, como é que ele fez para chegar no Sara. E eu tinha uma cadeira que estava encostada lá em casa, né, uma das minhas cadeiras antigas, que se tornou uma cadeira reserva, e aí, na mesma hora, eu falei com minha mãe, minha mãe está vindo para casa, eu falei, ó, vai para casa, quando você voltar, traz aquela cadeira lá para entregar para o cara, porque, não tem muito o que falar, né, e quando o cara recebeu, não eram as medidas dele, a cadeira, normalmente é uma cadeira feita sob medida, seu tamanho, largura, tamanho, comprimento de perna e tal, era uma cadeira que era das minhas medidas, mas o menino quando recebeu, fez uma festa que, eu acho que poucas vezes eu fiz essa festa, quando eu ganhei algum presente, com... essa é a minha história triste de hoje, e feliz ao mesmo tempo. Chora, vai! Ah! Tchau, au! Aí, galera, se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o seu like, se você chorou, deixa o seu like, se você gostou, compartilha com seus amigos, se você não gostou, compartilha com seus inimigos, mas vamos fazer esse canal bombar. E se você teve um drama com a sua primeira cadeira, deixe nos comentários aqui, porque os curupiras querem saber. Então, você acha, né, que a vida é dói? Pô, que a vida é dura, né? Você acha que a vida é dura? Só digo uma coisa pra você. Vai, curupira! Caralho! Ah, eu acho que a arma aí, maluco. Caralho, que susto. É o Pottergate, esse aí, ó. Vocês explica esse negócio, vocês que são aí, né? Espreta. Espreta, né? Espreta esse negócio. Espreta. Valeu, garotinho. Um abraço. Pra acordar, né, pessoal? Vamos lá, vocês estão prontos. E aí, vocês estão prontos.